Fala pessoal, quarta-feira de boas notícias no que se refere ao Internacional. Primeiramente sobre retornos, o Internacional tem importantes retornos tanto para a partida contra o Atlético Mineiro no final de semana, como também para a primeira partida contra o Melgar, talvez o jogo mais importante do ano do Internacional até o momento. E também temos informações sobre provável reforço. O Internacional fez uma proposta por um lateral direito, jovem, para o lugar do Heitor, ou seja, reserva imediato do Bustos. E também precisamos falar sobre os goleiros do Internacional. Como vocês sabem, Daniel Pavão não é mais preparador de goleiros do Inter, isto causou uma polêmica gigantesca nas rádios, na televisão, nas redes sociais. E os goleiros do Inter hoje fizeram um treinamento especial na manhã desta quarta-feira. Mas antes, eu já te convido, é a tua primeira vez aqui no canal, não conhecia, mas gosta desse tipo de conteúdo, já clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa o sininho, tá bom? Tu clicando no sininho, tu ativa as notificações, toda a live, todo vídeo novo tu vai ser notificado no teu celular, no teu computador, na tua televisão. E também te convido a ti, que gosta de apostar, mas ainda não tem conta na KTO, entra em kto.com. Na hora de criar tua conta, tu usa o código LENON. Usando o código LENON, tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. KTO.com, entra lá e cria tua conta. Bom, vamos começar falando então sobre reforços do Internacional. Como vocês sabem, o Inter acabou tendo uma série de lesões de jogadores importantes. Como Bustos, René, Alain Patrick e Tyson, jogadores importantíssimos para Mano Menezes e que fizeram, as suas ausências fizeram o Inter cair muito de produtividade. Bom, as boas notícias, primeiramente, para a partida contra o Atlético Mineiro no final de semana são os retornos dos dois laterais. Mano Menezes deve ter à disposição René e Bustos. Ambos devem jogar contra o Atlético Mineiro no final de semana e, consequentemente, já estão prontos para a partida contra o Melgar. E também temos Tyson e Alain Patrick. Ambos já estão treinando. Ambos estão treinando em separado, pelo menos até esta quarta-feira. Não devem estar na partida contra o Atlético Mineiro no final de semana, mas contra o Melgar, que, repito, possivelmente o jogo mais importante do ano do Inter até o momento. Afinal, o foco, desde o início do ano, é ganhar o título da Sul-Americana. Ambos, Tyson e Alain Patrick, devem estar à disposição para este primeiro jogo de mata-mata das quartas de final da Copa Sul-Americana. Ainda no que se refere a reforços, com a saída do Heitor, o Inter está atrás de um novo lateral direito. Obviamente não para ser titular. Bustos hoje é peça essencial do time, encaixou muito bem no clube. Porém, o Inter precisa de uma reserva. Hoje, o reserva é Gabriel Mercado. E, como eu já falei com vocês, é zagueiro. Convenhamos, esse negócio do mercado ser o lateral não é. O mercado é zagueiro e é improvisado no lateral quando precisa. Hoje, Bustos não tem o reserva. Diante disso, o Inter está no mercado. Como falei em vídeos anteriores, não deve ir atrás da contratação de um lateral esquerdo, pois pretende dar oportunidades a Tauan Lara e René, o titular. Mas, direito, o Inter está buscando. E a bola da vez, o Internacional fez proposta pelo lateral direito, o Everton. Ele tem 23 anos de idade, pertence ao Bragantino, mas não vinha sendo aproveitado na equipe de Bragança Paulista. Diante disso, acabou sendo emprestado para o Vasco. Está disputando a Série B pela equipe carioca. E as direções de ambas equipes estão conversando. Mas a tendência é de que o Everton chegue nos próximos dias a Porto Alegre e assine o contrato com o Internacional, sendo reserva de Bustos. O Everton, então, lateral direito, pertencente ao Bragantino, emprestado ao Vasco, deve ser o novo lateral direito reserva do Internacional. E, como falei, tivemos também a saída de Daniel Pavan. Isso causou uma polêmica muito grande. Afinal, é um profissional reconhecido. Ficou reconhecido para todos os torcedores colorados devido ao Alisson. Afinal, ele foi responsável por descobrir, por revelar o goleiro Alisson, hoje goleiro titular da Seleção Brasileira. E a sua demissão, primeiro, pegou todo mundo de surpresa e também causou esta polêmica. Primeiramente, antes de falarmos sobre o treinamento especial que os goleiros do Inter tiveram hoje, eu gostaria de falar sobre o Pavan. É um grande colorado. É um grande profissional. Tinha muito tempo de casa, desde 1995 no Inter. Afinal, ele chegou nas escolinhas de futebol do Inter. E só virou realmente preparador de goleiro do clube em 2015. Mas não dá também para a gente ficar usando o Alisson como muleta para o resto da vida. Não estou aqui dizendo que o Daniel Pavan não é um bom profissional. É um grande profissional. Mas está longe de ser inquestionável. Afinal, revelou o Alisson. Show de bola. Mas não há nenhum outro goleiro após o Alisson neste ciclo que tenha sido inquestionável. Não há nenhum outro goleiro após o Alisson que o torcedor colorado realmente tivesse plena confiança de que não decepcionaria. Goleiros falham. Faz parte da profissão. O grande problema é que o Inter vem com um histórico recente de goleiros que parece que mais falham do que salvam. E isso inclui o Daniel. Diante disso, o Daniel Pavan não está mais no clube. E no treino desta quarta-feira, tanto o Daniel quanto o Kehler tiveram um treino especial. Um treino de saída de bola. Um treino de saída do gol. Que é um dos principais problemas dos goleiros do Internacional. Principalmente do Daniel, me referindo ao Daniel, neste ciclo dele como titular do Inter. Daniel não sabe sair do gol. Então, hoje os goleiros do Inter treinaram esta saída de bola. Esta saída do gol é um fundamento. Timano Menezes viu que é uma grande falha dos goleiros do Internacional. E agora, então, estão buscando melhorar isso. Se tu gostou deste vídeo, aproveita, se não te inscreveu lá no início, te inscreve agora aqui no canal, clica no sininho, ativa as notificações. E novamente te convido. Te cadastra na KTO, faça as apostas usando o código LENON. Tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Depostou R$100, ganha R$20. Depostou R$50, ganha R$10,00 de bônus totalmente grátis usando o código LENON por lá. Tá bom? Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.